Nuno Jutsi nunca são as coisas mais simples. Nunca são as coisas mais simples que aparecem quando as esperamos. O que é mais simples como o amor ou o mais evidente dos sorrisos não se encontra no curso previsível da vida. Porém, se nos distanciarmos do calendário ou se o acaso dos passos nos empurrou para fora do caminho habitual, então as coisas são outras. Nada do que se espera transforma o que somos se não for isso um desvio no olhar ou a mão que se demora no teu ombro forçando uma aproximação dos lábios.